Abertura Estão em direto Temos um jogo pela frente Fantástico Uma verdadeira matiné Por isso, nem pensem em passar pelas brasas Nem fecham os olhos O tempo está bastante adequado à ocasião Um céu azul Perfeito Pouco vento Eu diria que nenhum vento Ideal para a prática do futebol O chamado desporto-rei Um verdadeiro monumento ao futebol Este estádio Prestígio É coisa que não lhe falta Comete falta Vidmer Afasta a bola da zona de perigo Procura alguém mais à frente Vai ser O rematou Gol É de Portugal E está feito o primeiro golo A bola entra na gafeta E não precisou de pensar muito Decidiu imediatamente o que fazer a bola E sabia para onde ia rematar O que é? A bola A bola A bola O bola Nova A bola Na 14 minutos No 7 A bola Rinaldo O Cristiano Cristiano Rinaldo E as coisas a complicarem-se muito cedo. Pode ser perigoso. Ganham o lançamento. João Cancelo. Lança irregular. É falta. Parece que o Barco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Cristiano Ronaldo com a bola. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás, mas na verdade nunca conseguiram progredir. A defesa tenta manter a concentração. A bola chegou até ele. Excelente desmarcação. Bruno Fernandes. Belo capseamento. Foi uma boa defesa. Vai bater o canto. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. Passo interceptado. O defesa põe um ponto final neste ataque. Passo errado. Otávio. Tenta abrir uma brecha na defesa. Ronaldo. E os adeptos já podem respirar outra vez. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intersecção. Cristiano Ronaldo coloca na direita. There will be one minute at a time. Remata. Muita classe nesta defesa. Última posse de bola nestes primeiros 45 minutos. Bernardo Silva com um passe curto. Remate. Bom remate e boas indicações a fechar a primeira parte. E o jogo termina com uma vitória pela margem mínima com emoção até ao último segundo. Opinião sobre a primeira parte, Luís. E era mesmo esta a estratégia da equipa. Um bloco baixo que dá para o seu adversário, mas tem jogadores rápidos, capazes de explodir no contra-ataque. Portugal conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo e vai para o intervalo a vencer por 1 a 0. E a segunda parte já rola neste estádio. Um golo solitário, mas que faz toda a diferença. É assim que se defende, sempre a morder o adversário, sem deixar... Atira a beleza! Já está! O golo! Conseguem uma vantagem de dois golos. É mais uma lição sobre o tema do contra-ataque. Do lado estava uma equipa distraída e precipitada. Do outro lado, uma equipa concentradíssima e preparada para disparar em direção à baliza adversária. O resultado só podia ser este. E a margem aumenta para dois golos. Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Conseguiu solidificar o seu sistema de jogo e este segundo golo é um prêmio merecido. Vai na direção da baliza. Olha o tiro! E é golo! Já está! Três golos de vantagem, cheira a goleada. Pressão infrutífera por parte das defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Cristiano Ronaldo mostrou grande vontade de levar este lance até ao fim. As defesas tentaram travar-o de qualquer forma, mas ele foi demasiado puçante. E escolheu para a baliza até a fazer o golo. Cristiano Ronaldo! Exibição, cinco estrelas. Faz o e-trick. Isto só tem uma palavra. Imparável. Três golos. Sempre que a bola vai ter com ele, é golo. Está a 3-0 agora. Isto é tudo a respeito. O time comendo falta. Granite, Xhaka. Diogo Jota. Cristiano Ronaldo com a bola. O jogador cometeu falta. Um livre rápido. Tenta isolar o colega. Tenta o remate. Bernardo Silva. Foi mais forte que o adversário. Vira o jogo mais à esquerda. Faz de frente e sai com a posse de bola. Bernardo Silva. Recebeu. Vai tentar o golo. Remate sem perigo. Shakiri pode criar perigo. Pode lançar o contra-ataque. A Kanji. Luba e o lance. Interceptou. Alivia para longe. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Bruno Fernandes. Não pode ter ficado contenta com este remate. Portugal mostrou mais uma vez porque é uma equipa temível no contra-ataque. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Lótomba. E alivia. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Novo lançamento aqui. Procura alguém no ataque. Está a arrematar. Que tiro! Que belo e não futebol este golo! Parecia um míssil teleguiado. Foi um golo por instinto. Ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra está lá dentro. E isso é o que interessa. E aproximam-se do adversário. É o apito que dá por terminado o jogo de hoje. É uma vitória inteiramente merecida para esta equipa. Que entrou totalmente concentrada. E deixou tudo em campo. Saem daqui com a vitória que o procuraram. Cristiano Ronaldo. É o herói. O homem do Patrick. Mas que jogo ele fez hoje? Fim do jogo. Que leitura fases desta partida? As vitórias são sempre baseadas na confiança da equipa. Mas é muito importante ser inteligente taticamente. E termina assim a transmissão do jogo desta tarde. O meu obrigado a Luís Freitas Lobo por ter estado connosco. Eu é que agradeço, Pedro. O meu obrigado a Luís Freitas Lobo por ter sido gigantesca. Olha o artículo. E torta com o joi contra o Christianity. Eu While Eu estou com o homem do dólar. Um Wel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto